Fala aí sortudos e sortudas, ou não tão sortudos assim como eu que não sequer nunca ganhou nenhuma rifa de um salgadinho na escola? É, a gente tá no mesmo barco. Hoje vamos falar aqui de speedruns que você precisa ser muito sortudo pra conseguir terminar elas. Isso porque simplesmente são speedruns de jogos que te deixam muito ao acaso, ou R&D. Sim, é apenas ali com coisas que são geradas meio que aleatoriamente, tem chances, porcentagens, então você depende estritamente muito mais da sorte do que da sua habilidade em propriamente com o jogo. Vamos falar desses jogos aqui, de jogos que te puxam nesse lado aí, que você tem que ter acordado com um popô virado pra lua no dia da sua speedruns pra você conseguir fazer o recorde dos seus sonhos. Pois é, vamos falar desses joguinhos aí, jogos que você tem que ser muito sortudos, então antes da gente começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal aí e me siga nas redes sociais, estão passando os links aí embaixo. E vem comigo amigos, chega mais. Spellunk, que quase tem luck no nome né, então basicamente é um jogo de sorte, é na verdade é um jogo aí gerado aleatoriamente pelo menos o seu mapa. É meio que um hoog-like de exploração, em que você ali né, vai passando, vai descendo os níveis, mas cada nível é aleatoriamente gerado. Então você não vai ter o mesmo nível que o seu amiguinho jogando. Assim como inimigos e itens e armadilhas que spawnam dentro desse jogo, eles são aleatórios. É um jogo extremamente difícil, mas que ele é zerado aí no N% entre 1 minuto a 6 minutos. Porém existe uma categoria aqui que não é muito brincadeira, que é a categoria de todas as entradas, de todos os jornais, todas as informações que você consegue no jogo. Isso aqui é basicamente o 100%. Cada inimigo, armadilha, item que você acha ali, ele vai sendo adicionado ali ao seu jornalzinho, ali as suas informações né. E aí né, pra fazer isso tudo já se torna muito mais difícil. Porque assim como o jogo é gerado aleatoriamente, alguns inimigos, itens e coisas são difíceis de encontrar e levam muito tempo. E depende estritamente ali do jogo ter te dado a sorte de você achar ali aquela entrada específica do jornal. E cara, pra você ter noção, são 114 informações, coisinhas ali que você tem que fazer pra fazer ali o 100% de todas as informações adicionadas ali no seu jornal. Então, basicamente, tipo assim, o recorde mundial é de 25 minutos, aí o segundo, terceiro lugar já vai aumentando 1 minuto. Até cara, 1, 2, 3 horas ali de diferenças de recordes em relação a cada um. Sim, isso simplesmente depende da sorte de cada um de achar o que ele precisa ali pra poder conseguir terminar o jogo. Que por sinal, já é muito difícil e com isso fica mais difícil ainda. Então, depende muito ali de você ter o popô virado pra lua, né, e conseguir isso aqui com a sorte. Temos aqui Kirby Air Ride. Esse jogo aí do GameCube é basicamente o jogo de corrida do Kirby, mas ele tinha outros modos diferentes. E um desses modos era o City Trial, que é simplesmente meio que um free run. Você anda ali pela cidade coletando caixas, coletando food, coletando várias coisas espalhadas pela cidade. E existe uma checklist de coisas que você pode fazer, né. E nessa categoria em específico, você tem que fazer 100 coisas ali das checklists. E cara, vou te falar que isso não é muito simples. Simplesmente porque basicamente tudo nesse jogo é gerado randomicamente. Ou seja, cara, tipo, uma comida não vai estar naquele lugar que estava com o mesmo jogador. Você vai ter que procurar mais tempo. Os estádios que tem, por exemplo, quando você termina ali alguns minutos da cidade. Você faz uns desafios nos estádios. São alguns desafios e eles vêm aleatoriamente, então eles podem repetir, então você tem que ficar tentando. E cara, é simplesmente muita coisinha, muito detalhezinho. Cada coisinha da checklist que você tem que fazer, essas 100 checklists aí, você tem sorte envolvida. É coisas que você tem que procurar, não vai estar sempre ali. Às vezes você roda, tem cara que, sei lá, perde uma hora quase de speedrun. Simplesmente porque uma coisa específica ele não está dando sorte de achar. E para você ter noção, o primeiro e o segundo lugar eles têm a discrepância de 10 minutos de diferença. Inclusive foi uma semana atrás, cara, o primeiro lugar conseguiu ser colocado aí. 10 minutos de diferença. Aí o terceiro lugar já vai para 1 hora e 4, maluco. E aí você vai descendo, o bagulho só vai aumentando. Indo até às 5 horas. Então, sim, é um jogo muito do azar. Muito do azar, é tudo, tudo basicamente ali. É randômico. Então, você tem que ir na sorte e na felicidade, mano. E o pior é que você precisa de muita persistência para fazer isso, sabe? Porque, sei lá, às vezes você viu que perdeu 30 minutos num tipo de coisa que você precisa fazer. Nalguma missãozinha que você tem que fazer ali. Já é o suficiente para você ver que você perdeu muito tempo. Talvez começar tudo de novo e torcer para dar sorte, sabe? Ou é momentos que você tem muita sorte. Lá na frente você é meio cobrado. Por isso você não tem tanta sorte e perde muito tempo ali esperando. Procurando caixa, procurando comidinha que não está no lugar. É tenso, velho. É complicado demais. E é uma das speedruns mais jogadas aí na sorte da vida. É óbvio que se a gente for falar de sorte, não pode faltar o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Simplesmente porque tudo no jogo, em questão de cartas que você consegue, é gerado aleatoriamente. É sorte. Tem cartas que tem 1% de chance de drop. Outras tem 2. Algumas são mais fáceis de dropar. E aí que começa a bagaceira toda. Porque simplesmente a velocidade da sua speedrun vai ser baseada na sorte de algumas cartas que você conseguiu. Você conseguiu cartas fortes ali no começo do jogo. É o suficiente para te dar uma acelerada na speedrun boa para caramba, sabe? Que para você ver que a categoria N%, que é simplesmente zerar o jogo do início ao fim rápido, leva aí de 1 hora do recorde mundial a 30 horas do último lugar, mano. É uma discrepância absurda. Quando você vai descendo ali, você vai vendo que vai realmente aumentando muito o tempo. E cara, tipo assim, a speedrun de Yu-Gi-Oh! Ela pode envolver um pouco de sorte, mas ainda sim, de certa forma, dá para você zerar. Às vezes você precisa dar uma farmadinha aqui, ali, se você estiver muito fraco. Mas você consegue zerar, né? Porém, agora você imagina, velho. 100%, a categoria de 100% do jogo. Você tem que pegar todas as cartas. Vale lembrar que tem carta que tem 0.29% de chance de você pegar. Então você tem que ficar lutando com o mesmo inimigo toda hora e rezar para a carta vir. E tem uma categoria de pegar todas as 600 e poucas cartas do Yu-Gi-Oh! A discrepância é bizarra, embora pouca gente tenha feito isso. Porque o recorde mundial dessa categoria é de apenas 72 horas, ó. Tranquilaço, 72 horas aí para pegar todas as cartas. Porque demora muito. E só vai aumentando, mano, até o último lugar, que é 201 horas. 201 horas para fazer 100% do jogo. Meu amigo do céu. Imagina a tranqueira que foi isso aqui, velho. É muito tenso, cara. É muito tempo. É muito farm. Porque esse cara deve ter tido muito azar, né? Porque ele deve ficar farmando. Imagina o tempo que ele levou para cair alguma carta para ele, né? Olha isso, velho. É um jogo que é basicamente toda a sua mecânica é na sorte. Então, é tenso. Não tem como. Vai ter discrepância. Vai ser muito difícil fazer aquele recorde. Muito apertadinho um do outro, igual aquelas speedruns perfeitinhas, né? Que quase não tem erro mais. Outro jogo mega dependente da sorte é Pokémon. E, de certa forma, jogos com encontros aleatórios dependem um pouco da sorte. Porque, sei lá, você dá 10 passos e encontra 5 lutas que você tem que fazer ou fugir. Ao invés de um cara que deu 10 passos e não encontrou nenhuma. É óbvio que aquele cara ganhou muito mais tempo que você. Porém, o problema de Pokémon é maior. Porque não é apenas os encontros aleatórios em que você pode esbarrar. Você pode ter muito mais encontros aleatórios que o comum. Encontrar muito Pokémon, né? No matinho ali. Do que outros tendo mais tempo para cruzar os mapas. Mas, assim também, como você tem que capturar Pokémons. Então, às vezes depende muito do Pokémon que você vai achar. Do Pokémon que você quer pegar. Para conseguir fazer a speedrun de Pokémon. Terminar ali ela com o melhor time. O time que você acha mais fácil. Então, requer ainda essa sorte. Você encontrar o Pokémon que você precisa. Tem a sorte também do combate ainda, né? Dos Pokémons conseguirem dar com ataques que dêem certo. Não fique dando muito erro. Não dê miss. Ou o inimigo dê muito ataque em caixa crítico, por exemplo. Aí, depende. É muito questão de fator de sorte. Tudo em relação a você. O início e o fim de qualquer jogo de Pokémon, basicamente. Então, são os pistons que dependem muito da sorte. Principalmente em algumas categorias. Como você ter que capturar todos os Pokémon. Que aí ainda você tem que ir lá nos locais. Achar aquele Pokémon. Torcer para ele não demorar. Aparecer. O que também te dá um pouco de tempo ali. Embora não sejam chances tão baixíssimas como Yu-Gi-Oh! Ou Kirby. Que muda tanto a aleatoriedade, né? E não tenha tanta discrepância. De certa forma, ainda sim. Se necessita muito da sorte aqui. O jogo que, na categoria, sem seeds. Depende da sorte. É Minecraft. Isso porque em Minecraft você tem as seeds. Que eu já expliquei até em outro vídeo, mais ou menos, como funciona. É basicamente um conjunto de letras. Que ao você digitar aquela letra. Se eu digitar RADS lá. Vai gerar um mapa baseado no que está escrito RADS. E se outra pessoa também digita RADS. Vai gerar o mesmo mapa para ela. Então, tem uma categoria que você pode zerar. Basicamente, todo mundo zera usando o mapa mais rápido de se zerar, né? Porém, tem uma categoria que você não pode usar essas letras para gerar um mapa fixo. Simplesmente você tem que gerar no mapa. Jogar no mapa gerado aleatório pelo jogo. E aí é onde as coisas mudam. Porque simplesmente é do começo até você enfrentar o Ender Dragon. Que é as pessoas Minecraft. E aí você depende muito do mapa. Das chances de onde você caiu. Se você caiu num mapa bom. Com recursos bons. Para você conseguir chegar no final de uma forma rápida. E é óbvio que isso é totalmente dependente da sorte, né? Meu amigo. Eu não preciso nem avisar. Do recorde mundial com o mapa fixo de 4 minutos. Ele muda já no mapa gerado aleatório para 23 minutos. Então, são 20 minutos a mais. E a discrepância vai aumentando simplesmente de acordo com a facilidade do mapa que o cara caiu. Indo aumentando aí para 1, 2 horas. Quase 3 aí. De 20 minutos a 3 horas. Simplesmente discrepâncias ali. Na sorte que você tem de achar cada mapa. É muito louco. E guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal. E muito obrigado pela atenção de vocês. É nóis. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.